Depois de 9 anos de namoro com Fernanda Molina, Serginho Groisman e sua amada decidiram se casar e celebrar com uma bela festa de casamento. Apesar de ser super sigilosa e haver poucas informações, sabe-se que o evento contou com a presença de várias celebridades e teve até show de Vanessa Camargo e da dupla Sandy Jr. O casamento parece ter sido tão luxuoso que até a mulher do Tiago Leifer disse que deixou de ir no casamento por ter vergonha de ir em uma festa tão chique. E como Serginho é um homem amável, entendeu o problema que ela estava passando no momento e a convidou para outra oportunidade. Você falou que estava doente e mentiu, mas você não mentiu, você estava doente, não é? É verdade. Então, não foi uma mentira. Agora, quando a gente resolver eu e a Fernanda casar de novo, você vai. Com certeza.